Música Opa, olha aí! Esse aqui é o DAFRA MAXIM 400i. Esse produto, ele vem da ilha de Taiwan, que sempre ficou exposta à concorrência. A indústria foi uma indústria aberta, que conquistou mercados externos. Esse scooter, por exemplo, vende muito bem na Europa. No Brasil, ele ainda vai timidamente, porque a DAFRA tem poucas revendedoras pelo Brasil. Mas ele é um produto muito legal. A gente viajou com ele, nós pegamos ele e fomos até a cidade daqui de São Paulo, onde a gente está. Até a cidade de Socorro, que dá mais ou menos duas horas e meia de viagem, quase três horas. Voltamos com Garupa e veio excepcionalmente bem. Não perde velocidade na subida, acelera com tranquilidade. O nível de vibrações é baixo. A posição de Garupa é excepcional. O banco de Garupa é dos melhores que tem. O espaço embaixo do banco é amplo, iluminado, cabe um monte de coisa. É muito chique. Ele tem, no escudo frontal, três grandes porta-luvas. Dois não são trancados, mas são ótimos para deixar, por exemplo, dinheiro de pedágio, deixar o documento, deixar algumas coisas que você vai precisar facilmente usar. E no porta-luvas maior, que é chaveado, ele tem chave, você encontra ali uma tomada USB e uma tomada 12V daquelas tradicionais, você tem que usar um adaptadorzinho para USB. Isso daí é muito legal. Dá para você carregar dois celulares, por exemplo, ou um celular e um outro aparelho, um GPS, sei lá o que você estiver usando naquele momento. O depósito de gasolina, ele fica bem no túnel central ali e ele também abre por um botãozinho bem fácil de acionar do lado ali. E lá dentro a tampa é chaveada, é muito legal. É uma ideia boa. Ele é todo bem bolado, ele é bonito, imponente, com iluminação. A LED, principalmente a luz diurna, aquela iluminação Daytime Running Light, DRL, tem uma sequência de vários LEDs. Ele é muito bonito. Ele tem aro 15 na frente e aro 14 atrás, com os pneus bem larguinhos. Ele é bem interessante mesmo. A posição de pilotagem é muito confortável, para-brisa que é grande. Não é chato, você não bate nele e você não vê através dele, que é uma coisa sempre muito chata se você vê através de um vidro que não tem limpador. Então, você vê por cima dele, mas ele desvia o vento por cima da sua cara e protege muito bem. Em caso de chuva, garoa ou spray, foi muito agradável viajar com o Maxime 400i. Ele tem um motor monocilíndrico de um só cilindro e refrigerado a água. É silencioso, tem pouca vibração, 399 centímetros cúbicos. Ele, cilindro curiosamente, é posicionado na horizontal e desenvolve 33,3 cavalos a 7.500 rotações por minuto. O torque máximo é bom. A transmissão CVT aproveita bem. O torque máximo é de 3,2 quilograma força a metro a 5.500 RPM. Uma faixa bem útil de torque, onde você encontra energia em todas as rotações. A transmissão automática de duas polias que variam o seu diâmetro continuamente aproveita muito bem esse torque. Ele tem força em todas as rotações. Ele é bem legal, pesa 229 quilos e é um scooterzão dos maiores que tem no mercado. Ele custa R$ 28.990, R$ 29.000. Ele concorre diretamente com os 300, quer dizer, Kinko, por exemplo, da um TAM 300i, que é coreano. Ele é trazido pelo mesmo grupo que trazia o Suzuki Bergman, o J Toledo. Ele custa R$ 26.600. O X-Max da Yamaha custa R$ 24.800. O SH da Honda 300i, SH 300i, custa R$ 25.600. Então, ele é um pouquinho mais caro, mas ele oferece bastante. Ele oferece mais porte, mais peso. É uma máquina muito legal para quem gosta de viajar com o scooter. O consumo médio dele, a fábrica divulga como sendo de 25 quilômetros por litro. Esse consumo é um pouco otimista na média. Ele chega a fazer 25 até 30, se você dirigir na casquinha, é claro. Naqueles picos de consumo, bem devagarzinho. Mas o que interessa é que a média dele, que eu fiz, que nós fizemos andando com ele na estrada, é de cerca de 20 quilômetros por litro, 22. É bom para um 400. Isso viajando em estrada a 120 por hora, 110, 120, que é o limite das estradas aqui do estado de São Paulo. As melhores estradas aqui do estado de São Paulo. Nós gostamos demais do Maxime 400i. Ele tem um acabamento bem satisfatório. Ele é bonito, como você pode ver nas imagens. E é bem seguro também. Como você sabe, todas as motocicletas e os motociclos acima de 300 centímetros cúbicos de cilindrada têm agora a obrigatoriedade de ter ABS. Ele tem na frente dois discos de bom diâmetro. A fábrica não divulga o diâmetro desse disco. E um disco atraseiro também bem dimensionado. Curiosamente, as pinças dianteiras são de posicionamento, de fixação radial. O que é uma ótima solução. Que só motos esportivas, motos de grande desempenho, é que trazem. A fixação da pinça já é feita diretamente na bengala, na canela da bengala ali. E ele freia muito bem. Não deu nenhum sinal de fadiga em descida de serra. Ele vai muito bem, muito seguro, com ABS e ótimos pneus. Ele tem também alguns recursos que são exclusivos e são sensacionais. Veja, por exemplo, em dia muito frio, ele tem uma aberturinha de ar. Parece aquelas aberturinhas que tem no paileu do carro, ali no escudo, que você abre e você joga um ar quente nas suas pernas. Ali na parte do joelho e tal. E é gostoso. Esqueda, se tá frio, é divertido. A pedaleira do garupa, por exemplo, ela é retrátil, isso não é nenhuma novidade. Mas ela trava quando você fecha e você precisa apertar o botão, que pode ser apertada com o calcanhar da bota, pra você virá-la pra fora, pra levar um garupa. Ele tem uma alavanquinha de freio de mão, que é bem interessante pra você parar numa subida e largá-lo. Porque a moto, você deixa ela engatada, ela não corre. Mas o scooter não tem como deixar engatado. Então, ele tem um friozinho de mão que é muito útil e tem também cavalete central, que é sempre muito bom, aumenta muita estabilidade e muita facilidade. No caso de você precisar fazer uma manutenção, trocar um pneu na estrada, qualquer tipo de manutenção que você precisar fazer. Muito bem, esse é o Dafra Maxime 400i. Espero que você tenha gostado. Assine o nosso canal, vai lá no sininho e acione o sininho de notificações. Daí a gente pode levar esse papo sobre moto toda semana, valeu? Abraço!